Volto aí com a informação que a gente deu aí no início sobre uma operação realizada por agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Economia. O alvo principal dessa operação eram ali as transportadoras e eles conseguiram apreender cerca de um milhão de reais em produtos e produtos caros. Inclusive, Nicole, a gente tem aqui os dados, as informações aqui da Secretaria de Economia, enquanto a gente vai vendo as imagens dessas apreensões, eu vou passando aqui as informações do que foi apreendido. Olha, foram bebidas alcoólicas, no caso vinhos e tequilas, estimados em cerca de 430 mil reais em transportadoras do Distrito Federal. Carreta com 40 toneladas de soja, com carga estimada em 115 mil reais, essa foi na BR-060. Carreta com vidros, com carga estimada em 230 mil reais na BR-060 também. Carreta com quase 10 toneladas de pescados, estimada em cerca de 120 mil reais na BR-020. Máquinas de bordado, calçados, produtos de informática e material de limpeza. Tudo isso estava em desconformidade com a legislação tributária aqui do Distrito Federal. Equipamentos também, produtos aí sem nota fiscal e tudo foi para o depósito aí, como a gente vê nas imagens aí da Secretaria de Economia do Estado aqui do Distrito Federal. Nicole, então essa apreensão... E teve, só para se ter uma ideia, Nicole, um vinho desse aí que foi apreendido custa cerca de 4.500 reais. Tchau, tchau.